Muitas pessoas costumam roer as unhas por razões diferentes, pode ser por hábito ou puro nervosismo. Geralmente, pensamos que a prática resulta apenas em um problema estético, mas a verdade é que ele pode levar a pessoa a perder a vida. Luke Hanoman, que é pai de duas crianças e mora no Reino Unido, começou a se sentir mal após um curto período de tempo, mordendo a pele ao lado das unhas. Durante uma semana, ele teve sintomas semelhantes aos da gripe, sem saber que uma infecção poderosa se espalhava pelo seu sangue. Quando o jovem pai não conseguia mais lidar com o desconforto, foi ao hospital mais próximo, sem saber que teria que ser internado com urgência, sob supervisão, 24 horas por dia. O diagnóstico final foi de sepse aguda, uma doença grave que é gerada quando o organismo tem uma grande resposta imune contra uma infecção bacteriana. Neste caso, produzida pelas feridas expostas em seus dedos. Um dia, eu mordi a pele ao lado da minha unha. Doeu um pouco, mas não me importei. Eu estava trabalhando a semana toda e comecei a ter sintomas semelhantes aos da gripe, que pioraram gradualmente, disse Luke Aldeçã. Acrescentando que ele soava frio, sofria com espasmos, febre e que pouco a pouco, seu dedo estava inchando. Luke estava com febre e tinha linhas vermelhas por todo o corpo, um sinal de que a infecção estava se espalhando. Foi um pouco louco, eu nunca tinha ido ao hospital antes, reconheceu. Felizmente, ele chegou ao hospital a tempo de receber tratamento e ser capaz de se recuperar com sucesso. Eles me disseram que eu estava perto do choque séptico, diz Hanoman, agradecendo os bons cuidados da equipe médica. Quando me senti melhor, eles disseram que eu tinha sorte de estar vivo, concluiu. Após a experiência negativa, ele quer conscientizar outras pessoas sobre a sepse, que pode afetar pessoas de qualquer idade. Você ou alguém que você conhece, possui esse hábito de roer as unhas. As informações são de Dessavia Upsockle, imagens de reprodução das redes sociais de Lucky Hanoman, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada!